Sim, foi um jogo difícil, contra uma equipa que tem vindo a fazer um bom campeonato, acho que foi um bom jogo da nossa parte aqui em casa, foi mais um ponto, mas acho que se ganhássemos a vitória era justa, e pronto, estes jogos também são importantes para dar ânimo à equipa e para continuarmos o nosso trabalho, e agora é focar no próximo jogo. Eu acho que todos os jogos são difíceis, e lá está como disseste, é um jogo fora, mas é tentar continuar o bom trabalho e ir em busca dos três pontos, a equipa acho que está a corresponder dentro de campo, a semana de treinos também foi boa durante a semana, por isso vamos lá para conseguir trazer os três pontos. Claro que é um dia diferente, é um dia especial, e pronto, tenho essa força extra que vou fazer gol no fim de semana e conseguir ajudar a equipa, era bom, era uma prenda boa. Sim, e antes disso agradecer também pelo apoio que nos tem dado, acho que é notório e a equipa sente, e isso ajuda-nos bastante, e lá está, os que conseguirem nos ajudar, sei que é uma viagem longa, e os que nos conseguirem ajudar para estarem presentes.